Beatriz joga sujo e tenta causar a expulsão do Davi. E depois da prova do líder, formação do paredão, onde a Beatriz, a Cunhã e o Davi foram direto para o paredão, o Davi foi lá dar boa sorte para a Bia no quarto Fadas. Ele foi lá tentar dar um abraço nela e desejar boa sorte, mas ela não aceitou o abraço dele com muita raiva dele. Só que não parou por aí, o Davi insistiu novamente em conversar com ela, mas dessa vez os dois mais calmos. Davi falou, falou, falou e no final a Beatriz só disse, concluiu Davi, então pronto, por favor, não me procure mais. Estou falando pela terceira vez, não me procure mais. Beatriz realmente está muito chateada com o Davi e não quer mais nem a amizade dele. E depois desse episódio, ficaram lá no quarto a Beatriz e a Alane e a Beatriz simplesmente disse que se o Davi continuar procurando ela para conversar, ela vai no confessionário dizer para a produção que ele está perturbando ela e isso provavelmente causa aí uma expulsão dele. Já pensou? Davi seria expulso justamente agora que a Beatriz está para ser eliminada? É, porque a Beatriz perdeu o prêmio por bobeira, por falar besteira, por falar demais, por abrir a boca na hora que não tem que abrir. E acaba que amanhã ela vai ser eliminada e não tem para onde fugir, infelizmente, né? Ela estava aí no segundo lugar e caiu, gente. Depois da confusão que ela teve lá com o Davi, ela caiu para o quinto lugar na enquete dos favoritos. E agora que ela está no paredão, ela vai acabar sendo eliminada.